8 alimentos que ajudam a desobstruir as artérias de forma natural Os maus hábitos de vida, sobretudo o consumo de alimentos gordurosos e cheios de colesterol, aumentam muito o risco de doenças cardiovasculares perigosas para a saúde Para evitar esses males, é preciso desobstruir as artérias A inflamação, a obstrução arterial devido ao acúmulo de placas de gordura e o aumento da pressão sanguínea São apenas alguns dos problemas que afetam milhares de pessoas em todo o mundo Por isso, já há algum tempo, os especialistas em saúde vêm promovendo o consumo de certos alimentos Que ajudam a desobstruir as artérias para manter a saúde cardíaca e vascular Muitos deles são ricos em antioxidantes, fibras, ácidos graxos, essenciais e outros nutrientes que não apenas fazem bem ao coração Como também favorecem a pele, a saúde digestiva, a tireoide e o organismo em geral Neste vídeo, vamos compartilhar esses 8 bons alimentos que você pode começar a ingerir para desobstruir as artérias Primeiro, aspargos para desobstruir as artérias Os aspargos são um dos melhores alimentos para limpar as artérias Graças a seu alto teor de fibras, minerais e vitaminas K, B1, B2, C e E Comer aspargos regularmente favorece a regulação da pressão arterial e previne a formação de coágulos no sangue Que são potenciais causas de doenças cardíacas graves Segundo, abacate Além de deliciosos e versáteis, os abacates são um dos melhores alimentos para manter o bom funcionamento do sistema cardiovascular Consumir um abacate ao dia ajuda a controlar os níveis de colesterol e triglicérides no sangue Ao mesmo tempo em que favorece o aumento do chamado colesterol bom ou HDL Que contribui para desobstruir as artérias e mantê-las limpas Além disso, estima-se que um pedaço da fruta contém até 4 gramas de proteínas e 11 gramas de fibras Sem mencionar seu conteúdo de vitaminas e antioxidantes Terceiro, brócolis O brócolis contém uma grande quantidade de vitamina K Um nutriente que previne a calcificação ou engessimento das paredes arteriais Suas vitaminas e compostos antioxidantes Previnem a oxidação do colesterol ruim ou LDL Que pode levar a graves problemas cardíacos Também contém fibras que ajudam a equilibrar a pressão arterial E reduz o estresse oxidativo Quarto, aveia Conhecida por ser a mais completa dos cereais A aveia contém fibras solúveis que impedem a adesão do colesterol nas artérias Sua função é a de unir-se as partículas de gordura para expulsá-la durante o processo da digestão O consumo de uma xícara e meia ou duas de aveia por dia Pode reduzir em até 20% os níveis totais do colesterol ruim Quinto, suco de mirtilos Devido ao seu alto teor de antioxidantes e fibras O suco de mirtilos é um grande complemento para impedir o enrijecimento arterial Seus compostos aumentam a capacidade das células absorverem gordura e produzir energia Em vez de manter o depósito de gordura no interior dos vasos sanguíneos Isso permite regular os níveis de colesterol para que o sangue possa fluir sem obstruções Sexto, sementes de chia Para manter as artérias limpas e sem excesso de colesterol Pode-se ingerir ao menos 50 gramas de sementes de chia por dia A chia contém fibras e ácido alfa-linolênico que regula os níveis de colesterol LDL Triglicérides e substâncias tóxicas presentes na corrente sanguínea Também contém proteínas e nutrientes essenciais que melhoram o rendimento das atividades físicas Sétimo, peixes de água fria Os peixes de água fria são uma das maiores fontes de ácidos graxos ômega 3 Essenciais para diminuir o acúmulo de placas de gordura e a inflamação que leva a doenças cardíacas O consumo de duas porções semanais de algum destes peixes favorece a regulação do colesterol E aumenta os lipídios saudáveis que participam da limpeza das artérias São exemplos Salmão, cavala, bacalhau, atum e sardinha Oitavo, alho O alho tem sido utilizado desde a antiguidade como um potente remédio para controlar vários transtornos do sistema cardiovascular Seus compostos à base de enxofre, especialmente a alicina, diminuem a pressão alta e ajudam a limpar as artérias para eliminar o excesso de gordura que causa obstruções Incluir todos estes alimentos na dieta com regularidade pode reduzir o risco de vários problemas Para bons resultados, também é essencial diminuir o consumo de alimentos processados e gordurosos E adotar hábitos de vida saudáveis como a prática de exercícios regulares Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde